E aí galera do Blog Nejo, mais uma vez a gente está aqui em casa e mais uma vez recebendo na minha casa aqui esse garoto aqui, esse hoje rapaz, um homem formado assim musicalmente que a gente tem acompanhado o crescimento dele desde o começo, eu o Blog Nejo assim particularmente, a gente já formou um laço de amizade bacana demais tenho orgulho de falar com seu amigo dele, um cara que é do bem demais, de uma família excepcional e que vem crescendo aí na música sertaneja, degrau por degrau, buscando seu espaço sem muita correria, sem muita ostentação, aquela coisa de uma carreira sólida mesmo, problemas que ele às vezes enfrentava no começo da carreira que hoje já foram superados, que a gente vai falar sobre isso, relacionados a muita coisa que muita gente falava sobre ele no começo que a gente falou inclusive na outra entrevista bastante sobre isso, depois da última entrevista gravou um puta DVD gigantesco, uma estrutura gigantesca lá na cidade de Votuporanga, que é a cidade onde ele mora, e tá aqui pra falar sobre esse DVD e sobre os novos projetos que estão chegando aí nos próximos dias, nos próximos meses, tô aqui com o Gustavo Bioto E aí moçada, aí Marcão, certo? Firme? Firme né? Bom? Mais uma vez aqui, graças a Deus, trabalhando, eu já não estou de novo, pô É... Maravilhoso aqui, pra quem ainda não conhece aqui, ficou muito massa aqui de novo, Marcão Primeira entrevista sua foi lá na outra casa Lá na outra casa, de roubada Lá na outra casa, ainda não tinha o balaio Não, ainda não tinha o balaio, tinha só o... Não tinha nem aquilo ali, o balaio nem existia É, tinha só, tinha só ali, o aloque e o bote nejo Não tinha estrutura e tal, não tinha um sinuga que eu vou dar uma surra nele daqui a pouco Ah, tadinho, vocês vão ficar sabendo depois, mas... O importante é acreditar, Marcão É, fazer um terrorismo psicológico Cara, mas assim, primeiro eu quero agradecer demais novamente essa visita sua É... Sempre colocando, me coloquei assim, de braços abertos, de portas abertas pra vocês E sabe que o espaço aqui no Blog Inejo, você tem pra falar sobre o seu trabalho sempre E... Já te perguntar de cara, assim, aquelas coisas do começo A gente tava conversando aqui antes da entrevista agora, mas aquilo que a gente falou bastante Na primeira entrevista, que hoje eu não vou focar nisso, mas não tem como deixar de perguntar Passou aquela fase da coisa da galera ficar cobrança em cima de você por conta do seu sobrenome Pelo fato de você ser filho do Marcos Mioto, que é um dos contratantes mais respeitados do meio Talvez o mais respeitado do Brasil hoje Já passou isso ou você ainda sente alguma coisa? Então, Marcão, olha, no começo era muito pior No começo era muito pior Realmente no começo, naquela época que a gente fez a entrevista, a galera falava demais, assim, era muito pesado Mas hoje, graças a Deus, assim, com o nosso trabalho, com as músicas acontecendo Com as minhas músicas, né, composições aparecendo Os shows, o trabalho, a divulgação e tal, a carpida toda Mudou muito, assim, mudou muito Essa cobrança acho que até sempre vai ter, né Acho que isso não vai acabar Mas diminuindo, diminuindo, assim, demais desde o começo Aquela vez que a gente veio aqui, em comparação com hoje, era, sei lá, 80% mais do que é hoje Hoje, realmente, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar muita coisa Pelo suor do Gustavo E a galera, graças a Deus, entendeu isso aí E hoje é muito menos falado isso aí Mas foi uma coisa que sempre foi conversada entre você e seu pai Que foi justamente isso, né Que ele não ia ser forçar nada Acontecer tudo branco O seu trabalho, você conquistou tudo sozinho A gente sempre foi questão de frisar desde o começo A gente falou uma outra vez Que já, desde que você demonstrou o interesse de seguir na música Tinha aquela história de te colocar na estrada Isso, isso E desde muito cedo, né A gente já sabia que Eu já tinha muita certeza do que eu queria pra minha vida Eu quero trabalhar mesmo com isso A gente nunca teve a intenção de aparecer E vir com uma música só explodir e tal, rápido Em questão de 10 meses aí, tá explodindo e tal, e sumir A gente sempre teve a consciência que a gente queria uma carreira sólida Que fosse durar pra vida inteira Pra construir minha vida nisso e tal Então a gente sempre teve muita certeza do que a gente queria E a gente nunca se deixou levar pelas opiniões Ou pela... Quando a crítica é construtiva, ainda ajuda A gente agradece e tal Mas, cara A gente sempre teve muita certeza mesmo E graças a Deus a gente tem feito isso muito bem As coisas tem dado muito certo E não tô podendo reclamar não Eu tenho visto assim Tava até comentando com você que Trabalhando você tá muito, né A carpida tá sendo grande Tá muito assim Muitos shows você tá fazendo O trabalho de rádio seu sempre foi bacana Bem feito, assim A galera abraça O seu pai também Querendo ou não Pelo prestígio que seu pai tem A galera já do meio Os profissionais do meio Radialistas, contratantes Fazem questão de dar uma atenção especial Não porque é o Marcos Mioto que tá pedindo Mas porque realmente Sabe que tá sendo feito um trabalho Bem feito, assim O que você pode falar sobre isso? Dessa qualidade Desse trabalho que você tem feito Desde então Dessa quantidade de shows Dos trabalhos com rádio que você tem feito Pois é A gente senta pra conversar sobre tudo Eu e meu pai, né A gente fala muito sobre as rádios Fala muito sobre internet Fala muito sobre música Fala muito sobre tudo, né Na verdade as nossas únicas conversas hoje São sobre a carreira Faz muito tempo mesmo assim Que eu e meu pai não suti um coisa de pai e filho Então A gente tem um foco muito grande na carreira E é por isso que a gente vem cuidando Assim, dos detalhes Rádio por rádio Visitando as rádios por aí Sempre que a gente tá na cidade Como hoje a gente fez A gente vai nas rádios Fala nas rádios Sempre que possível a gente liga na rádio Pra falar ao vivo, né Você tá passando na estrada Na frente da cidade A gente liga na rádio e conversa E a gente gosta de manter Esse relacionamento Assim A gente gosta de ser próximo dos casos Porque no começo Realmente Muita gente foi um pé atrás E eu até entendo Porque a galera não me conhecia A galera não conhecia meu trabalho Não conhecia Não sabia até que ponto a gente ia Podia ser mesmo que acontecesse Da questão de um dia Eu desistir e parar Mas depois de um tempo A gente veio provando com trabalho E suor e tal Que a gente queria mesmo trabalhar com isso E eu gosto de fazer isso Amo fazer isso E vou batalhar por isso E aí a galera começou a abrir as portas agora Por isso E é exatamente por causa Desse tempo de amadurecimento Do trabalho Que a galera agora tem aberto as portas total Uma coisa também que construiu Desde aquela última vez que a gente conversou De lá pra cá Que eu tenho visto É a base de fãs Que você formou Tá cada vez mais forte Cada vez mais consolidada Querendo ou não Você é representante De um gênero Subgênero Dentro do sertanejo Que tem essa facilidade De abraçar muitas fãs É que esse sertanejo mais jovem Team Por assim dizer Que você canta Mesmo você cantando Algumas músicas mais maduras Pode ser considerado Um sertanejo team E isso aí Parece que esse subsegmento É o que mais atrai fãs fervorosas Por assim dizer E a gente sente isso Quando fala de você Quando vê suas redes sociais Que hoje A sua base de fãs É fortíssima Como é que foi Essa construção Desde então Você sentiu Que isso foi natural também Qual que foi o trabalho Que você fez Pra chegar nessa base Que você tem hoje Assim Pois é A gente nunca focou A gente nunca focou Não Esse aqui é o nosso tubo Eu sempre fiz Eu sempre fiz a minha música E tal E aí até por causa Da idade Que eu comecei Da aparência De você ter mais cara De moleque Assim Foi Foram 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 fatos Assim Que ajudaram A galera A me acompanhar Mas Cara É um negócio É um negócio Muito incrível Isso que você falou A faixa etária Que me acompanha De Sei lá De 15 até os 24 anos Ali É uma faixa etária Muito massa E que realmente É o que você falou São fervorosas Assim De ir no show Mesmo De levar pai De levar mãe De levar amiga De levar irmã Contra a vontade delas Que seja Mas leva Sabe Compre o ingresso mesmo Vai no camarim E chora E grita E canta as músicas Quando você lança uma música Ela já sabe mais do que você Então Isso é incrível Cara Sim Eu falo que eu dei muita sorte Entre aspas De ter De ter essa galera Comigo aí Porque eu Eu só tenho a agradecer Assim E a gente vê Nas redes sociais Né cara Elas Conforme foi passando o tempo Uma mandava pra outra E aí foi crescendo Eu tive as participações Por aí Que a galera foi postando Minhas coisas E aí eu fui aparecendo Nas redes sociais Dos outros artistas Isso foi ajudando também E geralmente É o que você falou Essa faixa etária Assim Mais adolescente Assim Que me acompanha Mas de uns tempos pra cá A gente tem tocado Muitas casas de show Muitas boatas Assim Que a galera mais velha Também Mais velha sim Mais velha que eu Mais velha dessa faixa etária Que eu to acostumado De 30 anos 35 anos Que vão nas boatas 20 e poucos anos ali Todos acompanham o meu trabalho Tem cantado minhas músicas por aí Principalmente que essa música é nova Então Cara Graças a Deus Tá sendo incrível E elas são as patroas Então Vamos cantar uma então Pra começar aqui Bora pô Já faz um aí do DVD Pra gente começar a falar Sobre esse projeto aqui Vamos lá Vamos fazer a Lembra Ela foi a primeira música De trabalho do DVD Foi a primeira música de rádio De esse trabalho E vamos lá Lembra daquele lugar Daquela janela O céu tá mistelado E a lua nossa Espera Tão bela Tão bela Lembra de todos os planos Que a gente fazia Da trilha Eu vi o que você escondia Eu vi o que eu ia Lembra daquela novela Que a gente via junto Lembro de tudo Quantas noites mal dormidas, consertando as nossas brigas Eu lembro nossos defeitos, os desencontros Não é novidade, tudo faz parte Mas eu confesso, faria de novo E eu arriscaria minha vida pra te amar outra vez Essa música é composta a mim, da Paula Matos e do Dudu Gores Massa demais Cara, falando desse DVD, o trabalho que você sempre fez Sempre foi aquela coisa de ser planejado certinho Nunca dava um passo adiante sem ter certeza que estava pronto Demorou até gravar esse DVD Aquele primeiro trabalho seu, primeiro CD, essas primeiras músicas Você trabalhou durante um bom tempo Naquele formato só com clipes e tudo mais Até tomar essa decisão de gravar o DVD Tanto é que depois do DVD, já tem quase dois anos que você está trabalhando Agora em outubro, dia 22 de outubro faz dois anos já Então, que você gravou o DVD e agora que você vai passar pra próxima etapa Então sempre foi aquela coisa planejadinha certinha E esgotar também, tudo que puder extrair daquele trabalho que você fez Então até você chegar nesse ponto do DVD Quanto foi que você sentiu que estava pronto pra gravar esse DVD? Como é que foi o processo de decisão assim? E a criação tudo, projeto e tudo mais Como que surgiu na sua vida? Pois é, a gente já tinha algumas músicas de arte E a gente já vinha trabalhando, sonhando com gravar um DVD já fazia um tempo Até porque a gente não tinha nada que usasse a minha imagem de palco mesmo A galera me conhecia no palco, me conhecia falando Porque você vê o artista no clipe é diferente de você ver o artista no palco E a gente não tinha esse material pra mostrar pras pessoas Bom, o Gustavo no palco é isso aqui, ó Então a gente não tinha, a gente queria ter E ao invés de soltar um clipe só com uma música no YouTube e tal A gente já queria gravar um DVD e tal E tínhamos muitas músicas já E aí, cara, soltamos a participação da Claudinha Leite A primeira instância ela ia participar do DVD Mas aí depois a gente quis adiantar um pouco as coisas e tal Ela participou dessa música, foi uma música que foi muito bem Que é Eu Gosto De Você E essa música foi a primeira música minha que realmente, assim, nas rádios Nos shows de rádio, por aí A galera começou a cantar, a galera sabia A galera começou a me mandar mensagem, as redes sociais começaram a aumentar Foi a primeira música da minha carreira que realmente eu vi que começou a engatinhar, assim E aí logo depois veio A Precisa Saber Que aí foi realmente uma das músicas mais incríveis da minha carreira, assim Por onde eu passava a galera cantar, por onde eu passo até hoje a galera pede ela Então é uma música muito especial pra mim, muito especial pra minha família É uma música que tem uma história lá dentro da minha família Porque a gente estava desesperado atrás de uma música de trabalho E a gente não achava, não achava, não achava, não achava Até que um dia a Marcinha Araújo Ela mandou uma mensagem pra mim E falou, ó, eu tô com uma música aqui pra você Então assim, foi, sei lá, os 55 do segundo tempo Eu já estava desesperado a ponto de falar assim, puta, agora ferrou mesmo, né E aí chegou, ela precisava saber E a gente correu, 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 gravou, correndo E aí foi uma música incrível Todos os shows de rádio, a galera cantando Eu falei, bom, eu acho que agora é o momento da gente ter alguma coisa mais séria A gente ter alguma coisa concreta, assim, um material de palco e tudo mais E tinha que ser em Votoporano Porque Votoporano me abraçou desde o começo Todos os shows que eu fazia lá lotavam de gente E o pessoal gostava, o pessoal falava muito bem E o pessoal me abraçou mesmo na cidade Então a gente já tinha o desejo de fazer algo ao vivo E pintou o desejo de fazer em Votoporano E a galera abraçou e aí juntou a fome pra vontade de comer Mas faz ela pra você saber aí que a gente fala um pouco mais da lenda, então O relógio bateu às quatro horas Levantei do sofá, tudo girando O filme já acabou faz muito tempo E olha eu aqui de novo, te lembrando Um café amado só pra me acordar Com meus blusos, me enrolei num coletor Tudo isso pra ver se o frio vai passar Mas não dá super em mim o teu valor Faz três noites que eu não duro na minha cama Dei seu cheiro de desespero, já começa E o café de da minha sala já virou meu companheiro de noitada E ela precisa saber que eu tô, 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 tô E ela precisa saber que eu penso em nós Ela precisa saber que eu tô virado, tô largado, abandonado Oh, que ela precisa saber que eu tô, 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 ela precisa saber Legal assim que foi, né, pro dvd, cê já quis dar um passo adiante Mas sempre com uma Mostrar uma estrutura forte Pra assim dizer A Hit Music fez o cenário do seu DVD Conhecida como empresa que faz Os mais grandiosos Da música brasileira O Dudu Borges produziu o DVD Como é que foi essa escolha dos profissionais mesmo Essa decisão Talvez a galera pense Mas o cara vai gravar o primeiro Ainda não consolidou, não estourou Já vai meter o Dudu Borges aí Fica aquela velha coisa Como é que foi isso de escolher essa equipe Pra gravar com você? Pois é, eu já conheci o Dudu faz um tempo E eu sempre tive o sonho de gravar um músico com o Dudu E na época a gente já estava Entrando com a Sony E a Hit Eu já conhecia o Thiago e o Fábio De alguns trabalhos que eles fizeram Anteriores, alguns DVDs que eles fizeram E aí Eu queria fazer um negócio pequeno Mas eu queria que fosse um negócio Que tivesse a característica Que a galera lembrasse Eu não queria fazer um DVD Chapar o LED lá no fundo E fazer um DVD sem nada Que eu pudesse levar pra estrada Pra fazer tipo assim Putz, aquilo ali é do Gustavo Mioto Eu queria ter isso aí E eu sempre achei o Fábio e o Thiago Geniais assim da Hit E eles sempre tiveram Muita sacada dessa De criar o conceito De criar o conceito E até então Eles nunca tinham feito um DVD menor Eles só tinham feito mega estruturas Gigantescas assim E o meu era menor Era mais Não que ele era pequenininho Mas ele era menor De tudo que eles tinham feito E eu queria um negócio pequeno Mas que Batesse o olho e fosse bonito Eles criaram todo aquele conceito Dos artes Com as bolas Assim E o leg centralizado redondo E tal E aí Foi isso assim A gente definiu mais ou menos O tema O nome do DVD Eu dei porque Eu tinha Que é ciclos né E eu tinha acabado Eu ia completar 18 anos Tava terminando o terceiro colegial Então era muita coisa acontecendo Muita coisa terminando Muita coisa começando Na minha vida Então eu achei que ciclos Fosse um nome excelente E o Dudu Entrou por essa amizade Que a gente já tinha E tal Sempre quis gravar Uma música com ele Pintou a oportunidade Que foi no DVD Eu queria fazer um negócio De qualidade E até Até porque Eu não tinha Tanto contato Com compositores Eu tava Sem nada né Eu tava Sem contato Com compositores mesmo E aí O Dudu me ajudou muito nisso Me abraçou E tal Quando eu cheguei lá Até a primeira música Que eu gravei Quando ele foi A música que tem a Claudinha Então eu cheguei lá Sem nada mesmo Ele me ajudou muito Eu era um cara Que sou eternamente grato Me abraçou mesmo Deixou eu morar Lá nesse clube Compus A gente Ficava compondo Todo dia Lá na sala dele Então isso foi Uma das coisas Essenciais Do DVD E foi por isso Que eu fiz com ele Exatamente pelo caso Da amizade Pra ele ter acreditado em mim Você falou dos contatos Com os compositores Aí pro DVD Mas assim Uma das coisas Que você gosta De frisar sempre E é bacana A gente observar Que você Ajudou a criar O repertório Ajuda a criar O próprio repertório Sempre né Você faz questão Você não é aquele cara Simplesmente só De buscar a música E tal Você gosta De sentar com os Compositores E criar o seu repertório Como é que é isso Às vezes é uma necessidade Que você tem Às vezes medo de provar Porque eu sinto assim Essa coisa da galera Te cobrar lá no começo Por causa do sobrenome Você sentiu que Eu vou provar pra essa galera Que eu sou competente Com o meu trabalho Compondo Tocando Cantando E tudo mais E a gente sente que você Quer mostrar mesmo O que sabe fazer Como é que é essa coisa De você sentar com os compositores Então Pra criar suas músicas Ao invés de simplesmente Pegar a música pronta E tudo mais Pois é Eu sempre tive um jeito Muito meu De falar das coisas Eu sempre tive um jeito Que eu gostava de falar De tal coisa E não gostava de falar Desse jeito Então Era muito mais fácil Sentar e fazer com eles E até então Eu não tinha como E aí eu fui pegando Os contatos lá E a gente tem vários Amigos em comum Que eu sento até hoje Além de tudo Eu consegui Graças a Deus Fazer uma amizade Muito massa Eu nunca fui De ter muitos amigos Mas eu tenho hoje Compositores Que são meus irmãos Então É É muito massa isso Porque te ajuda E eu Eu tenho Assim É claro que a gente sempre Tem essa vontade de provar Né Pras pessoas que A gente é capaz Até por causa Dessa pressão dobrada Que tem Mas Eu nem me preocupo Tanto com esse lado Assim Claro que eu quero Provar que eu sei fazer Quero mostrar Que eu sei fazer as coisas E tal Mas é mais por Tipo assim Vamos Gustavo Você Pô Eu sei que você consegue Ser melhor que isso aí Sabe É uma cobrança minha Comigo mesmo Sabe De querer melhorar sempre De buscar De buscar Um repertório massa De sentar com eles E cada vez Escrever melhor Alguns compositores Que eu sento até hoje Eu tomo eles de referência Muitos amigos De como eu tomo de referência Pra entender o jeito Que os caras pensam Então É uma cobrança minha Bacana demais Bacana demais Aquela moda lá Da Boato Boato Inclusive Cabe naquele negócio Que eu falei De ter irmãos De compositores Que é minha Do Samuel Deório Que é do Samuel Deório Sobre Vamos falar sobre a participação Do Cris Pra começar Como é que foi O pós Quando você ficou sabendo Que você tinha um DVD Gravado Mas que o Cristiano Araújo Tinha ido embora Você só Porque você conseguiu ter Querendo ou não O registro Pra sempre De ter a presença dele Num trabalho seu O que foi pra você Ter ele no DVD E depois aquele sentimento Quando Passada A tragédia que aconteceu De lembrar dele Pô esse cara Tava no meu DVD E hoje ele não tá mais aqui Como é que foi isso É É É complicado Né cara O Cris Na verdade Uma das últimas vezes Que a gente cantou junto Que a gente se encontrou Foi no DVD É Cara É muito difícil De falar sobre Porque É um negócio Que a gente Fica sem saber explicar Né A gente Fica meio É um negócio Inexplicável A gente não acredita Né O Cris Ele desde o começo Da minha carreira Ele sempre abriu Sim muito As portas pra mim Ele sempre falou Cara Eu tava Eu tava perto Da cidade Onde ele tava tocando A gente se falava E ele falou Não Vem cantar Ia cantar com ele Participava dos shows Com ele Ele depois Ia no meu Se eu tocava na boate Da festa depois Então ele sempre foi um cara Que deu uma mão muito grande Pra mim Ele O Toninho Toda a família dele Os empresários dele O escritório Todo mundo Me deu sempre Uma mão muito foda Então Era Era um Eu tinha Muita dívida Assim com ele Sabe De vida Eu não sentia a agradecer E ele foi um dos primeiros Assim A se dispor A ajudar no DVD Quando Eu lembro que Meu pai postou sobre o DVD Ou eu postei sobre o DVD E ele comentou na foto E eu vou estar lá E a gente não tinha chamado Claro que a gente queria chamar E a gente estava meio Em vergonha De chamar os caras Assim Até pra não ficar muito Ah O meu outro Chamou Sabe A gente não queria isso Então Como ele se dispô E a gente foi falar com ele Aí ele falou Não pô Na hora E tal E na época Eu já tinha até a música E tal Que é minha também Do Samuel Deório Também Do Libar do Paz Do Dudu E Ah Ter ele lá Foi incrível A vibe que ele estava Ele estava vindo Atropelando Tudo Ele vinha muito bem Era só uma moda foda Ele estava cantando Que era um absurdo E Nessa Nessa parte da carreira dele Parece que as coisas Vão dando certo Tudo Tudo dava certo Parece que o time dele Estava ganhando 5 a 0 Toda jogada Que ela fazia E dera gol Então Era um cara muito especial Todo mundo gostava Não preciso nem falar Que todo mundo Que conheceu ele sabe Então assim Ele foi embora Foi uma perda pra todo mundo Principalmente pra música Sertanejo Música brasileira Perdeu muito E era um cara muito especial Acabou que ele Eu senti no dia da gravação Que ele foi uma das atrações Que a galera estava esperando De fato assim Das participações Mesmo tendo o Luan E tudo mais Que o Luan querendo ou não Compartilha o mesmo tipo De público que você Então Tinha aquela coisa O Luan Santana Vai cantar também Aí sobre o Luan Tem uma coisa Que eu quero perguntar O que ficou O que ficou muita gente Encafifada depois Não, mas por que o Luan gravou Tipo assim Vocês escolheram gravar juntos Uma música que já tinha sido gravada Ao invés de gravar Uma inédita Uma música que já tinha sido sucesso E que talvez a galera falou Deveria às vezes ter sido Uma música mais forte Eu queria saber de você Por que daquela música Da gravação da Carla Com o Luan Pois é Na verdade Eu sempre gostei muito da Carla E eu ia regravar de todo jeito E aí O Luan sempre gostou da música E a gente tava sempre no Dudu E aí Quando a gente chegou A convidar ele e tal Ele tinha que ver Claro Porque se imagina o tanto de coisas Que o Luan tinha que ver Pra participar de um DVD E assim Gravadora Empresário Escritório Sei o que E é muita coisa Ficando igual a ele Tem que correr atrás de muita coisa Então Na época A gente conversava muito Lá dentro Sobre essas coisas E aí a gente convidou ele Ele ficou de ver E tal Topou Porque nós somos muito amigos E tal E desde muito Desde muito Desde muito cedo A gente conversa Desde sempre Eu acompanhei ele no shows E tal Então A Carla apareceu Como uma Sei lá Porque A galera que acompanha Talvez o Luan Não lembra talvez do LSP Entendeu E a galera E muitas das pessoas Que me acompanham Muitas das meninas Que me acompanham Ou dos meninos Que me acompanham Também não lembrava Ou não chegaram a conhecer Porque são muito novos Então Pra mim Pareceu Uma oportunidade Muito massa De colocar Uma mega força Que é a força do Luan Que é gravar a Carla Que é uma música Que eu adorava Venerava Desde muito criança E Além de tudo Cara Já era um hit Todo mundo sabia cantar Então onde eu fosse cantar A galera ia cantar Onde eu fosse Onde eu fosse tocar A galera vai saber E a galera que não conhece Passou a conhecer E passou a conhecer O meu trabalho Por causa do Luan também E a música Foi muito bem Assim Eu falo que a galera Não conhece Porque realmente A gente via muitos comentários Assim Na música Tipo Perguntando Essa é a composição do Gustavo Deve ser a composição do Luan A galera realmente Não sabia Não conhecia Então Me pareceu Uma ótima oportunidade De juntar um monte De coisa Numa música só E Cara Graças a Deus Deu muito certo Essa música E todos os lugares Que a gente vai A galera canta ela A galera mais Conhece ela E a galera mais nova Que não conhecia Passou a conhecer Ou porque me conheceu Ou porque conheci o Luan Então foi incrível Aproveitando que você está falando dela Faz ela então Para quem ainda não conheceu Quem não viveu Como você também não viveu Essa época Bem assim Você viveu ainda na infância Eu tinha 3 anos 3? 3 anos Ainda já conhecia a música Já conhecia Desde muito E eu vivi essa fase Dessa música Junto com a minha geração E tudo mais Eu lembro que eu sentava No sofá da minha avó Lá em Meridiano E tinha Eu não lembro qual canal Fazia o top 10 Das músicas mais tocadas E sempre o primeiro lugar De uma Carla Eu sentava E assistia o clipe Venerava a Leste Jack Então Com a minha mente Vamos lá Eu cheguei A deixar Vestis Pra você Me achar Foi assim Entreguei meu coração Devagar Eu tentei Te roubar Aos poucos Pra você lutar E fui eu Te batei Onde ninguém Vai tirar No fundo Dos meus olhos Pra dentro Pra dentro Da memória Te ver Amor Você me tentou Tocar Eu te amei Eu te amei Como jamais Um outro alguém Vai te amar Antes que o sol Pudesse acordar Eu te amei Eu te amei Eu te amei Oh Carla Foi pra cama E a gente Levou a fama Eu te amei 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 Malignos Acabou que assim Que no DVD Também tem uma música Que você trabalhou Durante um bom tempo Depois da gravação Uma coisa que eu queria Perguntar sobre esse DVD Porque a gente Tá falando sobre isso Antes de inserir Essa pergunta lá Essa coisa de você Trabalhar sempre Às vezes Esgotar todas as possibilidades Dentro de um projeto A gente tinha um CD Antes do DVD Trabalhou ele um tempão Depois do DVD Já estão São dois anos Desde a gravação Que é até você lançar A nova música Que tá lançando já Essa semana aí Deve estar até rolando Aí na web já Inclusive ele vai cantar No final daqui a pouco A gente vai falar Sobre esse lançamento aí Hoje por exemplo A gente vê que a música Certamente é muito rápida As coisas A galera consome As coisas muito rápido Tem duplo que estoura E tenta fazer O máximo que dá conta Em um ano Esse fato de você Trabalhar sempre assim Esgotar as possibilidades Dentro de um disco Tudo mais Trabalhar o máximo que der Trabalhar Fazer aquela coisa Que antigamente a galera fazia Trabalhar 3, 4 músicas De um mesmo disco Você Comparando com o que a galera Faz hoje Costumeiramente Você não acha Às vezes que é Até arriscado Não Às vezes Cara Eu acho que são Dois jeitos de fazer São dois jeitos Os dois Um deu certo no passado O outro tá dando agora Mas dá certo hoje também Eu acho que são dois jeitos De fazer Cada um tem seu jeito De pensar Cada um tem seu jeito De fazer as coisas Eu acho assim A A grana Hoje em dia Principalmente no nosso país Não tá sendo um negócio Que a gente tem demais Então eu acho assim Fica o fator grana O fator tempo Pra achar repertório Eu preciso desse tempo Pra trabalhar o meu CD Eu gosto de trabalhar As minhas músicas também Gosto de trabalhar As músicas do CD A gente vem Tipo assim A gente lança uma música nova A gente insere no CD A gente não lança um CD inteiro novo Pra falar daquela música nova Então a gente insere no mesmo CD Que a gente trabalhava Pra gente ter Cara Esse primeiro máximo Que a gente puder Do nosso trabalho A gente ralou o maior tempão Pra fazer ele E a gente quer Fixar ele na cabeça das pessoas Acho que isso é o jeito de fazer Que dinheiro não é Dinheiro não é capim Que o povo fala Que tem que entender Que as vezes o pessoal Do Meio Sertanejo Vive uma realidade tão louca Que ah Não deu certo Gastei 500 mil aqui No lançamento Ah a galera não gostou tanto Vamos pro próximo Mais 500 mil A galera A 3 da manhã Que foi a música de trabalho Anterior A essa nova Que a gente tá lançando aí Ela foi uma A gente lançou ela em fevereiro E ficou até outubro aqui Então E ela foi uma música Que ela Todo mundo gostava Todo mundo gostava de ouvir Mas ela assim Nos primeiros meses Ela não tinha ido A partir do terceiro Quarto mês A galera já começou A cantar no show A galera já começou a pedir As rádios já começaram a ligar Pedindo a gente pra show de rádios Essas coisas assim Então cara A gente tem que ter paciência Pra trabalhar Porque se a gente acreditar na música A gente tem que acreditar na música Até o final E A gente não pode Sair gastando um caminhão De dinheiro aí E Jogando fora o nosso trabalho É nosso trabalho A gente tem que acreditar nele Pra estar com carinho todos Então vamos aproveitar Fazer um pedacinho De cada uma dessas outras duas Que você trabalhou Eu vi que também Você trabalhou durante um bom tempo A Mãos ao Alto e o Coração Que tinha uma pegada mais sertaneja Foi a música mais sertaneja Que a gente trabalhou até hoje E agora Como você tem trabalhado Até o lançamento dessa nova Três da Manhã Quem se editou Vamos fazer um pedacinho De cada uma delas Pra gente falar dessas novidades Agora A Mãos ao Alto e a Composição do Eu Le Coelho Vamos lá Assim ó Eu sei que é difícil pra você Sair comigo só por uma noite Assim que está me amando Pra minha parte ainda é só paixão Mas Mãos ao Alto e o Coração Vai ser entregando E aí Às três da manhã Que a galera é assim ó E de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você Entra logo que o meu abraço Tá querendo seu É o gravão no final É rapaz A gente tem trabalhado muito Esse lado agora né O gravão Floreceu né Tá alagrecendo né Massa demais Agora vamos falar das novidades Assim assim Você já Você está preparando um projeto novo Assim já com um novo produtor Com o Neto no caso Vamos estar trabalhando com o Dudu Mais nesse novo projeto Assim Quero saber como é que foi Essa mudança Para você Assim E o que você tem preparado Até então Vai ser um CD Vai ser um DVD Como é que está sendo Para você As músicas Se você está procurando Compor mais Ou está procurando Ouvir músicas dos outros Fala um pouquinho Dessa nova fase Sobre composições Eu sempre fui muito equilibrado Quando a minha música Não serve para o projeto Ou quando a minha música Não é boa o suficiente Comparado com alguma De outra alguém Eu não faço questão De gravar uma música minha O importante é gravar Uma música boa Então se a minha música Não é melhor Que a de alguém Que me mandou Eu não tenho problema não Eu gravo Gravo de outras pessoas Muitas músicas aí Não são minhas Muitas músicas não vão ser minhas Nesse DVD Nesse próximo CD Ou DVD Tu não sabe Se vai ser CD ou DVD Então Tudo depende das músicas Que a gente vai soltar Esse ano A gente vai soltar Essa música nova agora Que é mais uma romântica Para as rádios E tudo mais E aí na internet A gente vai começar A soltar algumas Para entender O que a galera Gostaria de escutar O que estava cantando Ano que vem E aí Tudo dependendo Dessas músicas Dessa próxima música de trabalho Aí se vai ser CD ou DVD Vai depender Dessas novas músicas Tanto até a data De um próximo DVD Também vai ficar dependendo Dessas músicas agora Mas e esse trabalho Com o Neto Assim Como é que foi para você Mudar assim Do Dudu para o Neto Você sentiu assim Que o Neto Querendo ou não Ele é um cara Talentosíssimo também Tem aquela pegada Do Dudu Borges Mais pop também Tocou no seu DVD E tudo mais E está se destacando muito Assinou o DVD Que foi um dos mais elogiados Do ano Que é o do Jorge Matheus E está crescendo Cada vez mais Com artistas também Que estão crescendo Junto com ele Ele não está fazendo Só o Jorge Matheus de grande O restante é tudo Que ele está crescendo junto Como é que foi isso Para você Como é que está sendo Esse convívio com ele Agora como produtor Pois é O Neto é um menino Muito especial É um cara muito massa É um cara muito bem E desde a época do DVD A gente já via isso Eu fiquei muito tempo Lá no Dudu A gente teve um certo convívio Lá dentro E cara Assim Uma coisa que eu quero deixar Bem firme aqui Cara Tem assim O maior agradecimento Do universo do Dudu Ele é um cara Ele é um gênio Todo mundo sabe disso Ele é um gênio E eu não saí nem Nem porque eu não gosto mais De ficar lá Não é nada por causa disso Eu escolhi mudar de produtor Porque a gente tem que A gente tem que mudar de ar De vez em quando Eu já estava Fazia tempo lá com o Dudu Já fiz o DVD Duas músicas antes do DVD A 3 da manhã foi ele de novo Então é legal você mudar Porque você vai Renovando o trabalho Você respira um ar novo aqui Tenta com o outro lá E você vai renovando É legal fazer com pessoas diferentes Pra você ir conhecendo Você vai amadurecendo Você vai com essa grande experiência Com isso E a mudança pro Neto Foi isso O Neto é um cara muito especial A gente já conversava Fazia muito tempo E eu sempre quis fazer Com todo mundo Sempre tive essa ideia De fazer com todo mundo De tentar esse A gente faz uma música com aquele Faz uma música com aquele lá Até pra aumentar a minha experiência Porque cada um pensa no jeito Cada um tem uma sacada diferente Então é sempre muito bom Você pegar a experiência De um monte de gente E eu sempre pensei isso E a mudança pro Neto Foi isso aí Eu queria mudar Pra trocar mesmo assim Pra mudar um pouquinho E tal E o Neto foi um cara É um cara muito especial Talentosíssimo Como você falou É um cara que Ouve muito Gosta de dividir as coisas Gosta de Gosta de escutar O que você tá pensando Sobre o que ele tá fazendo Então é um cara muito especial E tá sendo muito massa Tudo que a gente tá fazendo A primeira música Já é uma música Muito especial pra mim Que é a música minha Do Theo Do canter de alcance Theo Andrade E cara Tá sendo tudo certo até agora Perfeito A gente acabou de lançar a primeira E vamos lançar algumas outras Vamos falar dessa música Que você acabou de lançar Então assim Ela quem Ele vai cantar um pedaço Da música aqui Que a gente observa justamente O amadurecimento Já como compositor mesmo Você já falou Su e do Theo A gente já sente assim Que você trazendo Uma coisa mais séria Ainda Pro seu estilo De convoco Pro seu estilo De cantar E tudo mais Uma música Com uma qualidade Incrível De composição Que a galera Todo mundo elogiou Eu já tinha ouvido A guia antes Quando eu ouvi Também falei O negócio Tá vindo forte mesmo E ele tá ficando Bando demais E assim Quer que você fale Um pouquinho dessa música A respeito disso E de que ela representa Pra você Nesse aspecto mesmo De ser mais um degrau Acima No seu nível profissional Pra assim dizer Pois é Impressionando os Anjos É uma música Que pra mim É uma música incrível Eu tenho um carinho Gigantesco por ela A gente fez Lá na minha casa Lá em Botuporanga E aí Eu vou contar a história dela Aqui porque eu gosto E o Theo chegou em casa E a gente queria fazer E a gente compôs A gente fez três no dia Duas Duas a gente gostou Ficou legal Mas essa A gente A gente chorou E tal E aí ele queria fazer Uma música Que contasse a situação E aí Impressionando os Anjos É isso aí Imagine que Você tá Você com a sua esposa Senta na cama E vai discutir Sobre o seu dia Vai falar Como foi o seu dia E aí ele fala assim Puts hoje o dia foi foda Cara Pô hoje foi Tenso Pé to latejando E tal Mas tá tudo certo Tirando isso Do resto eu tô dando conta Os filhos estão tudo certo Terminei de pagar o carro Terminei aquele livro Que você me pedia tanto pra ler E eu sempre ignorava Seu pedido E aí ele fala exatamente isso E a pessoa já não tá mais ali A pessoa tá no céu Ou Sei lá Você perdeu essa pessoa Por algum outro motivo E aí ela fala Ela fala exatamente isso Que nesse momento A pessoa deve estar Impressionando os Anjos Com a risada dela E é uma música muito especial Conta uma história Muito forte Assim Eu gosto muito dela Por causa disso E tem uma melodia Diferente de tudo Que eu tinha feito É o que você falou É muito mais maduro De tudo Comparado a tudo Que eu tinha feito É uma música Muito mais adulta De tudo Que eu vinha fazendo E eu tô muito ansioso Pra ver o que galera Vai achar Do clipe Da música De tudo Em volta disso E espero que a galera goste Porque é uma música Muito especial pra mim Mais uma romântica Do Gustavo Newton Faz ela então Vamos lá E você tem que fazer ela O A e o B E o refrão Pra ter uma Coerência dentro Do que a gente tá falando Pra galera Sacar o que a gente tá falando Vamos lá Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou com medo Tô aqui com os pés pra cima Pra dormir A saudade de você Visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente Ah, que saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu Tô dando conta A Julinha tá Banguela o Pedro Só a pronta O que faltava Do carro Já que tem na conta Ah, falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela parte Onde diz que o amor É fogo Que há de sem se ver Como é que tá aí De você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionado Os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima Fala alto O que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tirando o erro Do resto até que eu Tô dando conta A Julinha tava Meio meio Só a pronta O que faltava Do carro Já que tem a conta Ah, falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página 70 Entendi você Naquela parte Onde diz que o amor É fogo Eu viagem sem se ver Como é que tá aí De você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionado Dos anjos Com sua risada Mas de você faz tempo Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima Eu falo alto O que eu preciso ouvir Como é que tá aí E essa é profunda pra caralho Essa é romântica mesmo, né E assim Incrível por conta do roteiro Que é a própria música da É uma história encantada, né Graças a Deus Essa música Deus tava lá no quarto com a gente Deixa eu perguntar então A gente aproximando do fim da entrevista Já agradecer primeiramente Você ter vindo mais uma vez Aqui em casa Pra gente conversar Doido Sabe Te falar que as portas Estão sempre abertas Sempre que você estiver lançando Trabalho novo A gente vai estar falando Aqui no rote E tudo mais E eu quero Antes da gente encerrar Só uma pergunta Pra saber Como é que você enxerga Essa Esse movimento Team que você Esse movimento da música Mais voltada Pro público mais jovem Que nem A gente já conversou Algumas vezes sobre isso Tem você Tem O Zé Felipe Que tem um público forte Também Nessa faixa etária Tem o Edu Chossiá Que tá vindo muito forte Também Agora o Podio Mix Tem Alguns outros aí Que não é numeroso Mas que tem fãs fervorosos Assim Você acha que ainda tem espaço Pra crescer mais Depois do Luan Fica difícil Às vezes A galera Conquistar Aquele mesmo espaço Como é que você enxerga Esse movimento Assim Que querendo ou não Você faz parte Assim também Não Marcão Eu acho que tem espaço Pra todo mundo Nosso mercado é muito grande O Brasil é grande demais É Tanto que o Edu Parece que ele veio lá do sul E ele já é pipoco lá no sul E aqui Aqui ele tá começando o trabalho agora Então O Brasil é muito grande Assim A gente A gente vê aí Muita festa Que a gente nem sabia Que existia Festa gigantesca Muitos artistas Que a gente não sabia Que existia Só lota Só esgota Então o Brasil é muito grande A gente tem muito espaço Aí pra batalhar Eu acho que cada um Tem seu espaço Eu acho que Se depender do Gustavo Mioto Não vai ter Esse trem de concorrência E briga E um fim do outro Se depender do Gustavo Mioto Vocês podem ficar tranquilos Que não vai ter isso Eu vou continuar fazendo A minha música aqui Vou continuar carpindo Do meu lado aqui E tentando arranjar O espaço do Gustavo Mioto Seja ele tamanho que for O importante é Fazer o que a gente gosta É isso aí Então Eu quero agradecer Mais uma vez Te falar de novo Venha sempre A casa é sua Hoje assim A gente tá nessa correria Eu quero dar uma surra nele Na sinuca Eu não sei nem se vai dar tempo Mas vamos marcar Com a próxima ocasião Pra eu Bater nele mesmo lá Que eu ganho mesmo A próxima vez A gente aproveita E coloca na entrevista A surra que eu vou te dar Na sinuca Eu tô querendo fazer Uma entrevista Jogando sinuca Mas eu preciso contratar Os câmera E aí eu fico com dó De gastar Ah Entendi Tá certo A galera que vier aqui No estúdio A gente vai entender O problema Que tava aqui Ah Mais ou menos Então é isso aí Valeu Gustavo e outro Obrigado meu filho Obrigadão Marcão Tamo junto Um beijão pra toda moçada Que acompanha o trabalho Aqui no blog Nejo Um beijão pra toda moçada Todas as críticas Positivas Que eu recebo aqui Nesse blog Desde o começo da minha carreira Muito obrigado E a toda moçada Que fala mal Muito obrigado também E os que falam bem também Fala bem também Pô Vocês são maravilhosos Vocês são incríveis É isso aí Tchau gente